Música A casa é sua, segundo as intenções Deixa eu te falar uma coisa, a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio não é algo fácil. Eu já passei por isso, você aí do outro lado da telinha certamente também. Só que com muito estudo, com muito esforço, que os estudantes de todo o país conseguem encarar as 5 horas de prova para tentar entrar na faculdade dos sonhos através da nota de quem? Do Enem. Mas além dos estudos, de muitos estudos, como que os alunos podem aumentar o seu desempenho na hora da prova? E mais do que isso, como que os pais devem dialogar com seus filhos de forma que não estejam pressionando essa turminha? É o que a gente vai descobrir juntos agora com a nossa entrevistada do dia, a psicóloga Carol Irade. Muito boa tarde, seja bem-vinda ao A Casa Sua. Boa tarde, Tati. Boa tarde, pessoal de casa. Um prazer te receber aqui. E a pergunta que não quer calar, Carol, como não deixar o nervosismo, a ansiedade dominar o candidato, o adolescente na hora do Enem? Acredito que é a pergunta que todo mundo quer saber. A pergunta do milhão. E uma pergunta muito importante, porque hoje uma das principais causas de reprovação no vestibular é a ansiedade. Verdade. Sim, verdade. Então, como não deixar esse nervosismo dominar? Primeiramente, tem que ter uma preparação. Não adianta, não importa se você está se preparando o ano inteiro, deixou para se preparar agora na reta final, porque tem pessoas que deixam, né? Você tem que se preparar. Mas o preparar não só de resolver exercícios, estudar, mas se preparar emocionalmente também. Esse nervosismo que aparece na hora da prova, ele não aparece só na prova. Mas quando eu estou resolvendo exercícios, quando eu estou estudando, vem aqueles pensamentos de eu não vou dar conta, não sou capaz. Então, saber lidar com essas emoções até antes mesmo dessa prova é muito importante. Além de tudo aquilo que a gente já sabe, né? Dormir bem, se alimentar um dia antes da prova, uma alimentação mais saudável, levar lanches saudáveis durante a prova, saber o local de prova, né? Conhecer com antecedência, chegar cedo no local de prova. Então, são todas dicas que podem ajudar a controlar esse nervosismo, chegar mais tranquilo nesse momento dessa prova. Até mesmo o checklist dos documentos, né? Documento com foto, qualquer outro documento vai servir, o local de prova, para não ter nenhum constrangimento minutos antes de enfrentar a prova. Exatamente. E eu ainda completo, eu falo que o checklist pode ser de tudo. Então, separar a roupa, separar o lanche, a CNH, né? No caso, eles não têm, quem faz concurso tem a CNH, né? Mais o documento, duas canetas pretas. Então, fazer esse checklist de tudo para não faltar nada e conseguir também controlar esse horário aí. E por falar em não deixar de última hora, muitos candidatos deixam para estudar de última hora, como você acaba de comentar. Estamos na reta final, um mês, um mês e pouquinho aí pela frente de prova. Como que esses candidatos podem agora, nesses 45 de segundo tempo, organizar a rotina de estudo? Bom, se você deixou para estudar agora, né? No finalzinho, na verdade, o importante é revisar as provas anteriores. Quando você fizer essas provas, na hora da correção, percebeu quais assuntos eu tive mais dificuldade, o que eu errei, por que eu errei. E aí sim que é o momento. Eu errei porque desconheço esse assunto? Então, revisa mais esse assunto. Errei por causa da minha ansiedade? Então, eu vou pensar em técnicas para me ajudar nesse momento. Por isso que eu disse que a preparação vem dessas duas questões. Tanto do exercício, quanto dessa parte emocional. Então, fazer provas anteriores, estudar os conteúdos que mais caem, são algumas das estratégias para ajudar. E quem vai fazer o Enem, também fazer redações. É muito importante. Muitas pessoas deixam a redação de lado, mas é extremamente importante. É, ter domínio de técnicas de redação, do tipo de redação que é cobrada, que é o texto dissertativo argumentativo. Você dominar a prova. Se eu estou falando, se eu estou me preparando para um Enem, como é a prova do Enem? Se eu estou me preparando para o vestibular da UFMS, como é o vestibular da UFMS, da UFGD? Cada um é diferente. É um concurso? Como que é um concurso desse lugar? Por isso que é muito legal também você conhecer a prova, resolver provas anteriores, identificar onde está a sua maior dificuldade e focar nisso nesse momento. Carol, ter um hobby pode ajudar o candidato nesse momento? Tati, eu digo não só ter um hobby, mas ter um momento de lazer e de descanso. Se você não tem um hobby, agora não é o momento para você ficar procurando um, testando. O que são esses momentos de lazer? É a série na Netflix? É sair com os amigos, com o crush, com o namorado, com o namorado? É ter esses momentos mesmo de lazer. As pessoas têm muito medo de descansar. Se eu descansar, eu estou ficando para trás. Perdendo tempo. Mas eu sempre dou o exemplo, um celular não funciona sem bateria. E assim é com a gente. Se a gente não descansa, aumenta a ansiedade, a desmotivação, o estresse. Então é muito importante ter esses momentos não só para descansar, mas para curtir, relaxar, não pensar em prova. Redes sociais devem ser mantidas ou excluídas para aumentar o foco? Então, eu não sou o tipo de profissional que recomendo desativar redes sociais. Por quê? Desativa o Instagram, vai para o TikTok. Desativa o TikTok, vai para o Twitter. Do Twitter, para o YouTube. Então, na verdade, tem sempre algo além desse ir para as redes sociais, né? Que a gente trabalha com a psicologia. É a fuga do desconfortável, o medo. Só que, nesse momento, eu abro uma exceção. Porque estamos na reta final. Igual eu falei, não é o momento de a gente ficar identificando o porquê, o que acontece, testando estratégias. Então, se está atrapalhando, desativa sim. Foco nessa reta final e ativa só nos sinais de semana e depois você volta novamente e tenta outras estratégias que são mais eficazes. Olha, para mim funcionou, viu, Carol? Não tem nada a ver com o papo, mas na minha reta final do meu TCC na faculdade, eu desativei minhas redes sociais. Todas. Eu só tinha o WhatsApp. As pessoas só me encontravam no WhatsApp para eu se ligasse. Para mim, deu certo. É porque na reta final, o nosso desespero, digamos assim, é maior. Então, vai funcionar. Agora, se eu comecei a estudar isso desde janeiro e minha prova é só em novembro, aí não é a melhor estratégia. É, faz sentido. Eu desativei três meses antes. Carol, e quanto aos pais, né? A gente sabe que muitos pais estão acompanhando esse bate-papo. Como que eles devem dialogar com os filhos? Até que ponto eu estou dando conselho? Até que ponto eu já extravazei, já virou uma cobrança excessiva? Eu adorei essa pergunta, porque um dos maiores medos de pré-vestibulando é decepcionar os pais. Exatamente. Eu não vou passar, então decepcionarei minha mãe e meu pai. E muitas vezes esses pais não ficarão decepcionados. Só que esses filhos nem conseguem conversar com esses pais. Por isso que é muito importante esses pais entenderem que é uma etapa, que é desafiador. Não é só estudar, né, igual a maioria pensa, e conversar com os filhos. Filho, como que você está se sentindo? Como que eu posso te ajudar? Traçar um plano B com eles, sabe? Olha, se você não conseguir, não tem problema. O que você prefere fazer? Quer fazer um cursinho? Quer fazer um cursinho em outra cidade? Quer tentar um outro curso? Quer ir para a terapia? Procurar um profissional? Então é muito importante esse pai mostrar. Tem que partir desse pai e dessa mãe, porque esse filho tem muito mais dificuldade. E principalmente mostrar isso, que não está decepcionado, que não vai ficar decepcionado. E também ajudar a encontrar uma outra solução, caso não consiga ir tão bem nessa prova. É verdade. Você falou sobre a terapia. Pode ser uma opção, um caminho, tanto para pais, quanto para filhos, quanto para os dois juntos? Sim, exatamente. E os dois juntos foi muito importante, né? A terapia, ela pode sim, mas vamos entender que nesse momento de reta final, o objetivo da terapia, ele será, não a terapia tradicional, mas sim com foco ali naquele problema em específico, né? Em ajudar em técnicas de relaxamento, respiração, visualização, orientar os pais sobre como conversar com esses filhos, quais são os medos desses filhos, mas algo mais prático, mais objetivo. Agora, se você está se preparando já para uma prova que vai demorar um pouco mais, aí sim a terapia vai te ajudar nessas questões de insegurança, autoestima, autoconfiança. Ambos os casos são muito importantes e o psicólogo pode te ajudar, sim, com certeza. E está aí, Carol, para ajudar toda essa turma. Que, aliás, Carol, eu até gostaria de abrir espaço para isso, que você desempenhe esse trabalho nas suas redes sociais. Você fala diretamente, justamente, com esse público, que são os adolescentes, os jovens, jovens adultos. Como é que é esse bate-papo? Como é que é esses personagens que você tem criado nas suas redes sociais? É o Bem Descomplicados, né? Meu perfil, que é meu xodó hoje. E exatamente isso, eu falo para estudantes que querem fazer o Enem, que vão prestar o vestibular, que estão inseguros. Então, nós trabalhamos toda essa parte emocional, né, Tati? Se fala muito em estudar, fazer exercícios, quantas horas. Mas como que estão as suas emoções? Você sabe lidar com a sua ansiedade? Então, é muito importante o papel do psicólogo nesse momento. E é isso que esse projeto traz, né? E com muito bom humor. Exatamente. Bastante. Muito divertimento. Pode seguir lá, é o arroba. Arroba, bem descomplicados. Vocês vão dar risada. Tem até um IGTV, não, mentira, um Reels, que você está lá fazendo um atendimento ao consumidor, que é a minha chará, inclusive, a Tati, essa personagem. E você explica como que vai conseguir acalmá-la e se preparar para o Enem. Vale a pena conferir, obrigada. Vale muito a pena. Carol, muito obrigada por esse bate-papo. Acho que a gente ajudou pais, filhos, vestibulandos, concurseiros de plantão, porque a ansiedade domina mesmo, mas aí a gente tem que mostrar quem é que manda na bagaça. É isso aí. A gente tomar as rédeas. A gente tem que tomar, nós temos que tomar rédea e aprender a lidar. É verdade. Carol, muito obrigada, viu? Você sempre muito bem-vinda à Casa Sua. Fique à vontade, é só chegar, viu? Eu que agradeço, muito obrigada. A Casa Sua vem para o intervalinho e na volta tem Mari Verdun com um monte de fofoca. Fica por aí. A Casa Sua vem para o intervalinho e na volta tem Mari Verdun com um monte de fofoca.